Estamos de volta e agora aquele quadro saboroso, cheiroso com a Bianca. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Mara. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Novamente. Olha, eu já falei, a gente já gravou vários tipos de patês, mas patê de ovo é a primeira vez. É uma novidade que está uma febre do momento lá nas nossas redes sociais. Todo mundo quer inventar agora essa receitinha. Tem muita gente que quer comer, precisa consumir o ovo, o ovo e às vezes não aguenta mais. Mas olha só, papel e caneta, porque vai ser facinho, pelo que eu estou vendo aqui, para você anotar a nossa receita no quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado em Dogastro, em Presidente Prudente. Então vamos lá, quais os ingredientes? É fácil, né? Bom, então os ingredientes são dois ovos cozidos, cebolinha, uma colher de sopa de requeijão light, tomatinho cereja, sal e um acompanhamento, uma torradinha. E com certeza vai ficar uma delícia. Só misturar tudo, amassar com garfo. Vamos pra cá, vamos lá que eu quero aprovar. Então aqui é super facinho, a gente já cozidou os ovos. É só amassar com o auxílio de lugar, assim. Batezinho pra você tomar no café da manhã, no cafezinho da tarde. E eu adoro colocar na opção dos meus pacientes, de cafezinho da tarde, que eu acho que é bem versátil. Agora, a gente vai colocar então o requeijão. Por que o requeijão light? Porque como a gente tá pensando em uma receita saudável, óbvio que a gente vai tentar conter um pouco as calorias, né? Então o requeijão light, a gente vai controlar aí o uso das calorias. Já deu aquela com a cintura. Ó, tá vendo? Ele já fica com aquele aspecto mais patezinho. E aí assim, aqui eu coloquei uma colher só de sopa, mas pode também acrescentar um pouco mais. E também a gente pode trocar o requeijão light pelo creme de ricota, é bem gostoso. Aqui é mais uma incrementadinha, né? Que eu quis dar uma corzinha. Mas aí você pode usar que a atividade, né? Vai, 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 vai. O valor nutricional também. E também vai dar um gostinho, né? Exato. Mas assim, aqui você pode colocar também manjericão, que é bem refrescante. Hortelã, uma pimentinha do reino. E aí? Que bonitinho. Quanto tempo a gente demorou pra fazer isso aqui? Pois é. Se for 20 minutos mais 15 minutinhos dos ovos, em meia horinha você preparou o seu lanchinho super saudável. Ah, não demora isso não, eu acho. Ele foi bem mais rapidinho. Pessoal, também pode cozinhar. Pode cozinhar um ovo e deixar, tipo, na geladeira? Pode, uns três dias úteis na casa. Vai ficar rapidinho. Agora, falando nisso, a pessoa fez esse patê, tá? Se ela quer já deixar pronto, quantos dias dá pra ir consumindo, pra deixar na geladeira? Eu recomendaria no máximo três dias, após o preparo. Tanto ele, ou se fosse o patê de atum, de franguinho desfiado, até três dias achou ok. Legal. Gente, olha só. Provando agora. Ó, gostei da dica que ela deu. E é real. É a tarde, de manhã. Todo santo ajuda, vai, no café da manhã. Todo santo ajuda. Aí você almoça e a tarde é aquela hora que dá aquela vontade. E você põe uma coxinha. Esse negócio é diferente. Então, ó. Vamos ver? Vamos ver? Uma delícia, Bianca. Uma delícia mesmo pra você ir no café da tarde não tacar a tal coxinha que ela tá falando como nutricionista, provavelmente, as pacientes. Acho que reclamam na hora do café da tarde. Ô, Mari, uma dúvida, né? Já esclarece aí. Fica com muito gosto residual de ovo ou dê uma mascarada? Não, não tenho por. Dê uma mascarada, né? Totalmente. Por colocar mais tropeirante. Totalmente. Se a pessoa quiser colocar um limãozinho, pode também. Super pode. Um azeite, um fiozinho de azeite. Mas do jeito que tá, que já tá super saboroso, gostoso, diferente. Faz aí em casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, tá vendo? Você que tá enjoado de comer ovo todos os dias da mesma forma, tá aí mais uma receita pra você inovar. Não vai comer coxinha, hein? Com uma coxinha. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela participação, tá bom? Eu te agradeço.